Pia o link, manda pros seus amigos do WhatsApp. Segue a gente, manda o seu comentário também. Ó, e outra coisa rapidinho que eu esqueci. Para de agora de se inscrever, porque eu acho que ela já tá começando a ficar apaixonadinha, tá? Gente! Eu acho que agora ela… Esse coração é porque ela era solteira. No começo das nossas gravações. E agora eu tô achando que esse coração tá começando a bater. Que bom! Você é fofoqueira, cara! Eu tô contando, porque… Fofoqueira! Eu só mais quero… A gente não quer ver a amiga feliz? Quer. O coração… O coração, olho brilhante. A gente tem que amar. Meio pensando na vida. E a Glenda adora casar, né? Adora. É, casei já três vezes, 43 vezes. Eu sou casada inteira. E agora ele vai pro quarto. Eu detesto ficar sozinha. Eu amo, não. Depois eu vou contar que era o bof. Mas agora eu posso contar. Eu vou contar nas próximas. Eu vou. Pelo amor de Santo Cristo, deixa eu agradecer aqui. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Beijo. 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 Beijo.